Estás a ficar doentinho Que giro, olha bem para mim Às vezes já sou um chifrinho Que gira é mesmo assim Sou o Cuca, Cuca, Cuca Sou o Cuca Sou eu! Flocos de Neve Espero, espero, espero O Ruca mal podia esperar pelo primeiro nevão de inverno Todas as manhãs ele desejava neve Ainda não nevou O Ruca sabia que teria de esperar um pouco mais Mas era difícil Ele queria brincar na neve Ainda não há neve O Ruca passou toda a manhã a ver se a neve caía Ainda não nevou Não te preocupes, Ruca O boletim meteorológico disse que ia nevar hoje Vá lá, tens de ser paciente Às vezes, esperar por alguma coisa é muito difícil de fazer Vá lá, Riscas Tu consegues Salta, Riscas O Ruca estava a tentar ensinar um novo truque ao Riscas Mas o Riscas não estava muito interessado Vá lá, Riscas Tu consegues Salta Deitado, Riscas Deitado Fica Riscas 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 Mãe, Mãe Que foi, Ruca? Está no var, está no var Não são lindos os flocos de neve Posso ir lá para fora brincar? Claro que sim Boa O Ruca estava ansioso por ir lá para fora Calminha, acho que assim não vais andar muito Vou andar como um pato Quá, quá Vou fazer um boneco de neve Acho que ainda não há neve suficiente para isso, Ruca O Ruca sabia que a mãe tinha razão Não havia neve suficiente para um boneco de neve Mas já podia fazer anjos de neve O Ruca começou a pensar no boneco de neve que ia fazer Quando houvesse mais neve O Ruca imaginou-se a fazer o maior boneco de neve de sempre Wow Uau! 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 Viram aqui? Oh! Agora abenijam! Adeus! Qual é a piada? Oh, olá, Sara. Vou construir o maior boneco de neve do mundo. Mas tenho de esperar que caia mais neve. Olha, consigo apanhar flocos de neve. Aposto que consigo apanhar mais flocos de neve do que tu. Sabias que cada floco de neve é diferente? Parecem-me todos iguais. Isso é porque são demasiado pequenos para se ver. Espera aqui. Eu volto já. O Ruka sabia exatamente do que precisavam para verem coisas pequenas. Uma lupa! Boa ideia! Estou a cair depressa demais. Ruka, depressa! O Ruka não sabia como conseguiriam observar os flocos, já que eles estavam sempre a derreter. Olha, ficaram presos ali. São mesmo todos diferentes. É verdade. Eu bem te disse. Ei, e se fizéssemos os nossos próprios flocos de neve? Como? Anda, eu mostro-te. A Sara tinha aprendido a fazer flocos de neve em papel na escola e decidiu mostrar ao Ruka como fazê-los. Primeiro, pegas numa folha branca e dobra-la num quadrado. Rosita também brinca. Depois pegas na tesoura. Rosita, corta! Não, Rosita. És muito pequena. Por que não desenhas antes os seus flocos de neve? Rosita, desenha flocos de neve. Esta tesoura é só para meninos grandes, como eu e a Sara. Que fazes-me a seguir. Corta os cantos com muito cuidado. A seguir, corta à volta para fazer feitiços diferentes. A seguir, desdobras o papel e... Muito bem, Rosita. O Ruka estava orgulhoso do seu floco de neve e reparou que ele tinha algo de muito especial. Olha, são diferentes, como os flocos de neve verdadeiros. Riscas, olha, fizemos flocos de neve. Fiz, Sara. Riscas, salta! Boa, Riscas! Afinal, o Ruka sempre conseguiu ensinar um novo truque ao Riscas. O Ruka aprende a jogar hóquei. O Ruka adorava patinar. E gostava especialmente de patinar muito, muito depressa. Vejam só como eu vou depressa. Uau! És tão rápido como um foguete. Uau! 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 Cuidadinho. Cuidadinho. O Ruka lembrava-se de quando era tão inseguro nos patins como a sua irmãzinha. Ele estava muito orgulhoso por agora patinar tão bem. Olá, Bruno. Olá, Ruka. O Ruka adorava ver os meninos crescidos a jogar hóquei. Podiam patinar tão depressa, ele queria ser igual a eles. Que dizes, rapaz? Chega por hoje. Que tal um chocolate quente? Pai, e também posso jogar hóquei? Oh, não sei, Ruka. Já sou grande e sei patinar. Rápido, como um foguete. Bem, isso é verdade. Mas não me parece que sejas grande o suficiente para jogar. Podia jogar com o Bruno. Então vamos perguntar-lhe. Bruno! Posso jogar hóquei contigo? Se não te importares. Claro, estamos só a brincar. Podes jogar connosco quando quiseres. Obrigada, Bruno. Bem, parece que vamos ter de te comprar equipamento. Posso comprar um capacete de hóquei a sério e luvas, como as do Bruno? Podes querer. E um stick também, não te esqueças. Boa! No dia seguinte, o pai levou o Ruka a uma loja de desporto para comprar equipamento de hóquei. Este é o equipamento em segunda mão. Quando os meninos crescem e os equipamentos já não servem, eles vêm aqui trocá-los por números maiores. Olha, pai! Grande demais! Toma, experimenta este. Pequeno demais! Perfeito! Não dê nada, pai! Ótimo! Toma, experimenta estas luvas. Vamos! Quero mostrar tudo à mãe e à Rosita. Espera aí! Não te estás a esquecer das duas coisas mais importantes de todas? Preciso de um stick e de um disco. O pai encontrou um stick de hóquei, mas era grande demais para o Ruka. Por isso, o dono da loja cortou-o para ficar na medida certa. E agora o Ruka tinha tudo o que precisava para jogar hóquei com o Bruno. Estava tão contente! E este é o meu stick de hóquei e as minhas luvas. E... Riscas! Tu nunca aves aí! Muito bem, Ruka! Podes bater na minha cabeça, que não dói, Rosita! Ruka cabeçadora! No dia seguinte, o pai ajudou o Ruka a treinar o lançamento do disco. Boa! Foi um ótimo lançamento, filho! Viva! Belo lançamento, Ruka! Nessa tarde, o Ruka estava ansioso por chegar ao ringue. Ele sabia que estava pronto para jogar com os meninos crescidos. Vai com calma, Ruka. Lembra-te que não é fácil jogar hóquei. Olá, Ruka! O pai tinha razão. Era mais difícil do que o Ruka pensava. Eles são bons, não são? Eu é que não sou suficientemente bom. Não quero jogar mais. Então, Ruka! Eu acho que estiveste muito bem para a tua primeira vez. Lembra-te que o Bruno e os amigos já jogam há muito mais tempo que tu. Deves ter razão. Tenho uma coisa para ti. Eu usei isto quando era pequeno. Uau! Obrigado, pai! Ainda é um pouco grande. Se continuares a praticar, quando isto te servir, estarás a jogar tão bem como o Bruno e os amigos. A sério? Podes apostar. Bem, acho que já sei de um bom sítio para praticar. O Ruka adorava ir patinar a casa do Luís, porque ele tinha o seu próprio rinho de patinagem no quintal. Uau! Agora passa para mim. O Ruka estava feliz por estar a treinar com o seu melhor amigo. Ele sabia que iriam melhorar juntos. Viva! O Luís lança e marca! Com uma assistência do Ruka! Com uma assistência do Ruka! Estou aqui a praticar! Estou aqui a praticar! Uma vez não chega, tu tens de praticar. Uma e outra vez até conseguires melhorar. Quando quis patinar foi difícil, podem crer, mas não desisti de praticar até aprender. Só a praticar e sem desistir, só a praticar vais conseguir. Só a praticar vais descobrir que nada é impossível de alcançar. Que nada é impossível de alcançar. Que nada é impossível de alcançar. O Ruka anda de tobogã. O Ruka estava muito contente naquela manhã. Estava ansioso por chegar ao infantário. Estás com muita vontade de ir para a escola, Ruka. Hoje vamos andar de tobogã. Tens de levar um tobogã? Sim. Vou levar o meu tobogã verde. Oh, Ruka, por que me dizes isso só agora? São horas de irmos. Não sabes onde está o meu tobogã? Não tenho a certeza. Ainda não andámos de tobogã este ano. Mas vamos procurar. E depressa! A mãe e o Ruka procuraram na cave. E debaixo das escadas. Até no sótão procuraram. Mas não encontraram o tobogã do Ruka em lado nenhum. De certeza que o encontraremos mais tarde. Mas eu preciso dele agora. Lamento, Ruka. Mas temos de ir. Talvez haja tobogãs a mais na escola. O Ruka estava triste por não ter o seu tobogã. Não há tobogãs a mais, Ruka. Mas tenho a certeza que alguém partilhará o dele contigo. Adeus, Ruka. Tenta sorrir, querido. De certeza que te vais divertir. Adeus, mãe. Nunca mais chegar a ir para o parque. Trouxeste o teu tobogã? Ruka. Não. Não conseguimos encontrar. Posso usar o meu? Vamos à vez. Obrigado, Luís. Mas quero ter o meu próprio tobogã. Venham, meninos. São horas de almoçar. Bom, já acabaste de almoçar? Sim. Ótimo. Vens comigo um instante? Então, o que achas? Mas é só uma caixa vazia. Por agora é. Mas eu acho que consegues transformá-la noutra coisa. Em quê? Num tobogã. Um tobogã? Sim. Nós estávamos sempre a usar caixas como tobogãs. Alguns eram muito rápidos. Será que posso decorá-lo um bocadinho? Isso é uma ótima ideia. Aposto que os teus amigos também vão ajudar. O Ruka passou muito tempo a decorar a sua caixa. Queria que ela fosse super especial. Estás a tentar fazer com que se pareça com um carro de corridas, Ruka? Não. Eu quero que fique parecido com os tonelos que vi na televisão. Verde, é para andar! Já está! Isto está demais! Pois é. Aposto que vai chegar aos 100 quilômetros por hora. Bum! Espero que sim. Obrigado por me ajudarem a decorá-lo. O que foi? Não sei o que tem mais tinta. Se o tobogã ou se as vossas caras. Toca arrumar, meninos. São quase horas de irmos para o parque. Quando o Ruka e os amigos chegaram ao parque, fartaram-se de brincar na neve. Quem está pronto para andar de tobogã? Eu estou! 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 Anda, Ruka! Dás a espera de quê? Isso, meu tobogã não deslizar! A menina Martins disse que deslizavam. Anda! Uma corrida até a colina! Estão todos prontos? Pronto? Pronto! Às posições, preparar... Partida! Tudo prontos! Tornos! 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 Tenham cuidado Uau! Foste o que foi mais longe Posso andar no teu tabogã, Rook Também quero andar Claro! Podem todos andar Viva! O Rook estava orgulhoso do tabogã que tinha feito E estava feliz por ele ser grande o suficiente Para o poder partilhar com todos os amigos Tchau!